Moradores e comerciantes do bairro Interlagos, aqui em Divinópolis, foram até a companhia da Polícia Militar protestar contra o fechamento da unidade da PM que fica no bairro. Segundo a polícia, o policiamento lá na região não será afetado, só que a população teme que isso aconteça. Vamos entender o caso. Os moradores foram até a sede da companhia da PM no Interlagos para protestar. Polícia Militar não pode protestar! Eles ficaram indignados com a notícia do fechamento da sede da PM no bairro. José Maria é dono de um bar perto da companhia e acredita que a segurança da região vai ser prejudicada. O índice de criminalidade é muito grande e cada vez mais isso vai acontecer porque a polícia, a presença constante dos policiais, das viaturas na nossa região, tem inibido e muito a criminalidade por aqui. Moradores e comerciantes do bairro fizeram um abaixo-assinado. Geraldo fez questão de participar. Com a polícia aqui já está difícil, né? Acredito eu que se a polícia sair vai ficar pior. A PM confirmou que a centésima quadragésima segunda companhia de polícia, com sede no bairro Interlagos, em Divinópolis, que existe há cerca de 10 anos, será desativada. Segundo a PM, com o fechamento da companhia, uma base comunitária móvel como esta vai ficar aqui na região, com quatro policiais. Dois vão permanecer no veículo para o registro de ocorrências e os outros vão fazer patrulhamento pelos bairros em motocicletas. A polícia afirma que o objetivo da medida é que os militares que atualmente atuam dentro da companhia sejam deslocados para as ruas e reforcem o policiamento. Mas os moradores temem que fiquem menos policiais e viaturas na região e que a insegurança aumente. A companhia não agrega só ao Barra Interlagos, né? Ela pega a região sudeste todinha, pega do Porto Velho para cá, estão na faixa de uns 20 bairros, né? Desde o Porto Velho até o Ferrador, né? Que chega até perto de cama que eu jurou. Sueli tem um depósito de material de construção na região e está preocupado. Eles passam lá duas, três vezes por dia na região de frente ao depósito. Se eles fugirem daqui, eles não vão estar passando por lá que vai ficar mais distante. Isso é o que vai acontecer na nossa região. Uma região grande, precisamos do apoio da polícia militar. Infelizmente, sair daqui nós vamos perder tudo isso porque nós não vamos ter mais esse apoio. É a reclamação da população pedindo, acima de tudo. A polícia diz que não vai afetar em nada em questão do policiamento. Agora, falar é uma coisa, na prática é outra, né? E é o que a gente quer ver na prática. A população está no papel dela. A gente pede tanta segurança, a gente pede tanto policiamento que melhore realmente. Mas, segundo a polícia, o intuito realmente é esse. Tirar os policiais que estão lá no serviço interno, administrativo, e esses policiais irem para a rua. E aí, será que vai melhorar? A gente vai acompanhar. Se acontecer mesmo, conforme a polícia está dizendo, se houver o fechamento, a gente vai saber. Aumentou a criminalidade? Como é que está a situação? E a gente vai mostrar aqui como sempre mostramos. Porque nós precisamos de ter o mínimo de segurança, de tranquilidade. Não dá para acontecer ou não dá para continuar da forma que está.